Então, Vladimir, com a faca ficou pronta, tá? Aí, ó, uma bainha pra ela, pra você carregar, levar, transportar, tá? Igual o desenho. Mesmo tamanho, né? Olha aí. Tá aí o cabo dela, coloquei uma guarda aqui de raço inox pra ficar um pouco mais bonitinho. Mas o instante também fica, né? Tá aí o... É importante. ...e o zinho dela, né? Isso é bom, porque às vezes ajuda pra não entrar em contato direto com o alimento, né? A madeira sempre tem a tendência de coisar, então até aqui ela é tudo inox. Tá aí, ó. A marca, tá aí a faquinha cortante, a bainha dela, e tá pronta. Ok. Um abraço, então. Pronta pra viagem. Vou mandar pra você também, ó. Agora eu já parei isso. Um beijo. Ah, não, não. Pera aí um pouco. Só cortei ali. Não tem o pequeno, e tô lembrado. Obrigado.